O Freud diz que a psicanálise é um processo de reeducação que visa nos libertar dos resquícios da infância. Quando o Freud pensa na psicanálise enquanto abordagem clínica, ele está observando que nós trazemos da infância, ou seja, nós trazemos do nosso processo de educação fundamental alguns elementos que são dispuncionais na atualidade. Eu aprendi algumas coisas que não me servem mais hoje. Eu sempre dou um exemplo muito particular que é, eu sou distraída, eu sou distraída desde pequenininha e a minha mãe me dizia, nunca atravesse a rua sozinha. Ela dizia isso porque, em sabendo que eu era muito pequena e muito distraída, ela não confiava na minha capacidade de mensurar os elementos envolvidos no atravessar a rua, a velocidade do carro, a distância da outra margem, então, por segurança, ela me dava uma regra, não atravesse a rua sozinha. Com essa regra, eu, que tenho a minha mãe como uma referência de autoridade, sempre diante de uma rua a ser atravessada, parava e procurava alguém que pudesse fazer isso comigo. Agora, vocês imaginem o quanto seria disfuncional se hoje eu, adulta, ainda estivesse à espera de alguém todas as vezes que eu preciso atravessar a rua. Então, a gente traz da infância algumas regras, digamos assim, que não foram atualizadas. Esse exemplo de atravessar a rua é caricato, mas isso pode acontecer com alguma dinâmica de relacionamento, com algum aspecto da imagem que a pessoa fez de si mesma, essas coisas mesmo, do tipo, ah, você é desastrado, ou o seu irmão é muito mais capaz que você. Aí a pessoa vive a vida adulta procurando um irmão para ser mais capaz que ela no seu ambiente de trabalho, nos seus ambientes de relacionamento. E a psicanálise entra aí com esse processo que atualiza a regra, que é, que passa por um reconhecimento, mas que passa por uma atualização mesmo, uma consciência. Então, sim, em algum momento da sua vida, você pode ter sido distraído, desastrado. Inclusive, em algum momento da sua vida, naquele ambiente social, pode ser que as pessoas tenham te educado para funcionar dessa maneira. Sabe uma ideia de que, olha, aqui eu preciso ter um distraído, um desastrado, um padre, um advogado? Você nasceu na vez do distraído, então você recebeu esse reconhecimento familiar e social que não necessariamente refletia as suas habilidades. Então, a psicanálise entra para olhar para essa cena e falar assim, mesmo que tivesse sido, não precisa ser mais hoje, porque enquanto pessoa adulta, você tem potenciais muito mais amplos do que o que você tinha como criança, inclusive por causa das limitações do seu ambiente familiar. E nesse ponto, o processo de educação é fundamental. O processo de sair de casa e ir para a escola é esse movimento em que a pessoa tem possibilidade de se ver de uma forma diferente, porque ela não está mais existindo dentro da própria tribo. Ela vai precisar aprender a conviver com outras pessoas, que vai ter um convívio constante, então essas pessoas ganham valor afetivo, mas não é da minha família. Muitos pais e mães notam isso. Na escola, meu filho consegue fazer muitas coisas que em casa ele não consegue. Provavelmente porque na escola ele recebe o olhar de capaz. Então, na escola, as professoras olham para ele dizendo, não, você consegue fazer isso, sim. Os seus iguais conseguem fazer isso, sim. Então, você pode. Em casa, não recebendo esse olhar de reconhecimento, ele não encena, não contracena, não se mostra, sim. Então, a ideia é que tanto a psicanálise é um processo de reeducação, que visa nos liberar desses resquícios educativos da infância, quanto a educação pode ser um processo extremamente terapêutico, em que no relacionamento com outras pessoas, inclusive com outros adultos, com outros responsáveis, com outras autoridades, eu tenho a chance de me ver de uma maneira diferente. Então, eu gosto de dizer que todo professor tem um quê de psicanalista, e todo psicanalista tem um quê de professor.